Música Boa noite a todos e a todas É com prazer que recebemos nossos amigos e amigas policiais militares, familiares, amigos e amigas nesta noite A Câmara Municipal de Vitória, por meio do vereador Deninho Silva, PPS Realiza essa sessão solene em homenagem aos 182 anos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo E ao Dia do Policial Militar O evento tem por objetivo prestar as devidas homenagens em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por esta honrada instituição Nesta noite, convidamos para essa homenagem policiais membros do 1º Batalhão de Polícia Militar E da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Além de autoridades que se destacam exercendo a melhor prestação do serviço à nossa sociedade Nossos verdadeiros heróis de fara Serão mais de 200 profissionais pertencentes aos quadros desta honrada instituição homenageados nesta noite Sendo esta a maior homenagem já prestada pela Câmara Municipal de Vitória A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo A cerimônia contará também com a participação da banda de música da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Neste momento, convido a todos e a todas para ficarem de pé para a cantada do Hino Nacional Brasileiro Após o Hino do Espírito Santo pela nossa banda de músculos da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Sob a regência do maestro Denilson José Custódio A Câmara Municipal de Vitória Militar do Estado do Espírito Santo A Câmara Municipal de Vitória Militar do Espírito Santo A Câmara Municipal de Vitória Militar do Espírito Santo A Câmara Municipal de Vitória Militar do Espírito Santo A Câmara Municipal de Vitória Militar do Espírito Santo Seus sonhos, lindos, cantos, tem mais cores Nosso forte tem mais vida Nossa vida é o que eu sei, o que eu adoro Com a camada, com a camada, salvo, salve Brasil, de acordo, é menos, seja simbolo Olá, barulho, setas, estrelado E diga alguém de louco dessa pâmbula Mas o futuro e glória do passado Mas é que a justiça acaba forte Verás, porque meu filho não pode a luta Quem tem ninguém de agora, a própria morte É a morada, entre outras vivas, com a sua pátria amada Seus filhos e seus sonhos, lindos, pátria amada Seus filhos e seus sonhos Agora convidamos para compor a mesa de honra as seguintes autoridades aqui presentes. Excelentíssimo senhor vereador Deninho Silva. Excelentíssimo senhor deputado estadual Euclério Sampaio. Excelentíssimo senhor deputado estadual Josias da Vitória. Excelentíssimo senhor comandante do policiamento ostensivo metropolitano da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Coronel Alexandre Ramalho. O corpo de bombeiros, o excelentíssimo senhor comandante geral do corpo de bombeiros militar do Estado do Espírito Santo, o coronel Marcelo Costa, bem representado pelo major Alexander Loureiro de Souza. O excelentíssimo senhor comandante do primeiro batalhão de Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Tenente-Coronel José Augusto Piccoli de Almeida. O excelentíssimo senhor comandante da 12ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, Major Carlos Magno. Representando a reserva da Polícia Militar, o excelentíssimo senhor coronel Orreli Lírio. Representando os vereadores da capital, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vitória, o vereador Vinícius Simões. Representando os vereadores do município de Serra, o excelentíssimo senhor vereador Cabo Porto. Passamos agora a palavra ao proponente dessa sessão solene, o excelentíssimo senhor vereador Deninho Silva. Obrigado. Boa noite. Ih, tá muito fraco. Boa noite, gente. Boa noite. Melhorou. Eu nem vou confessar, coronel, amigos, que nem escrevi nada, tô tão emocionado, tô tremendo. É um momento muito importante para todos nós. Município da Cidade de Vitória, do Estado do Espírito Santo. Vou falar aqui, não reparem se tiver alguns erros, não, mas vou falar do que eu sinto no meu coração. Quero iniciar agradecendo primeiramente a Deus por essa noite maravilhosa, pela vida de todos vocês, todos familiares, que sem Deus nós não somos nada. Quero agradecer com muito carinho a presença do nosso deputado estadual, Euclério Sampaio, deputado que foi com ele que eu aprendi a gozar na política, trabalhei com Euclério de 2002 a 2016. Foi através do deputado Euclério, deputado da Vitória, vendo lá naquela sessão, lá na Assembleia, deputado, vendo homenageando aqueles policiais que nos trouxeram essa motivação para que hoje possamos homenagear os senhores e assim, sustentivamente, ano a ano. Quero agradecer o deputado Euclério, o deputado da Vitória, pelo carinho. Quero agradecer o nosso comandante metropolitano, coronel Ramalho. Com o coronel Ramalho, que é um amigo, uma amizade que veio desde lá de trás, acompanha o seu trabalho com o coronel Ramalho. Tivemos juntos no primeiro batalhão, foram muitas reuniões, diversas reuniões em favor de uma única bandeira, que é atender a população. Então, quero agradecer o senhor por esse momento tão importante aqui presente. Com o nosso coronel Augusto, do primeiro batalhão, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui presente. Nosso comandante, major Carlos Magno. Pessoa íntegra, uma pessoa de caráter, pessoa séria. Uma pessoa que chegou na 12ª Companhia da Grande Goiabeira, na região continental, e conseguiu, em tão pouco tempo, revolucionar com a ajuda dos guerreiros, soldados, carros, sargentos, tenentes, subtenentes, aspirantes, enfim. Então, eu quero aqui, antes de prosseguir, uma salva de palmas a todos vocês. Para todos vocês. Agora, major Carlos Magno, muito obrigado. Hoje, a comunidade da região continental, quando a passagem para lá, está muito satisfeita com o trabalho que o senhor vem fazendo, juntamente com essas pessoas que estão aqui sentadas, pessoas que merecem todo o nosso respeito. Quero cumprimentar o nosso coronel Erreli. Vou fazer uma brincadeira, coronel Erreli, aqui, para todos aqui, coronel Ramalho. Fui lá, esses dias, na Caixa Econômica, aí o gerente falou assim, rapaz, tem que dar um jeito com o coronel Erreli. Ele vem aqui 15, 20 vezes por dia, para ver o saldo dele, se alguém pegou o dia alguma coisa na porta dele. É mentira, Walter. Ele falou para mim, eu falei, coronel Erreli, tenha paciência, fica tranquilo. Eu, quando trabalhava na padaria Nova República, senhores, eu tinha 14 anos, foi o meu primeiro emprego em carteira assinada, 13 anos em carteira assinada, o coronel Erreli ia lá, na padaria Nova República, tinha limão de bolo, ele comia tudo. Comia e bebia. No final de tudo, levava só dois pães para casa. E olha lá quando levava o pão aí, queria o pão gratuitamente também. Coronel Erreli, muito obrigado pelo carinho. O senhor é um guerreiro, parabéns pela essa força, essa felicidade que o senhor nos traz, o dia a dia. Cabo Porto, grande parceiro, vereador na Serra, querido, amigo, muito obrigado por satisfação por você estar aqui conosco hoje. Quero chamar aqui nosso presidente da casa, Vinícius Simões, foi chamado, mas estava aí, estava ali no telefone, chegou. Nosso presidente da Câmara Municipal de Vitória. Nosso, me perdoa, Major Loureiro, representando bombeiros aqui. Nós também faremos muito em breve uma sessão homenageando os bombeiros da Polícia Militar. Tenha certeza disso. Senhores, quero também aqui registrar a presença do subsecretário de Segurança Municipal de Vitória, Cipolati, que está aqui presente, nosso amigo. Eu não quero falar muitos nomes, porque eu posso ser injusto com alguém aqui que é meu amigo, amigo mesmo, Coronel, pessoal. Mas eu quero aqui, antes de tudo, também, parabenizar a minha equipe de assessores, que organizou esse evento lindo para todos vocês. Uma salva de palmas para a minha equipe, que ela merece. Então, exatamente há quase 30 dias, focado, organizando esse evento tão lindo como está aqui agora. Quero agradecer a todos os meus colegas vereadores aqui presentes, se possível, ficarem de pé para as pessoas conhecerem vocês. Vereador Dauto, está aqui presente, vereador da Polícia Militar, vereador Cléber Félix, vereador Natan Medeiros, nosso vereador Vaguinho Ítalo, nosso vereador Iê, mas daqui a pouco está o vereador de volta, vereador Duda Brasil, que está aqui, atleta de ponta, vereador Vanderson Marinho, vereador Mazinho dos Anjos, nós temos aqui já coro para votar os projetos, se for preciso aqui, né, senhores? Quero agradecer as lideranças comunitárias aqui presentes, em nome do Walter Guedes, Maria Elzinha, que está aqui, a todos os familiares, vou ser muito breve na minha fala, esse é um momento muito importante, senhores, autoridades presentes nessa mesa. Nós temos policiais aqui da Grande Goiabeiras, que, infelizmente, vai nos deixar... Leonil, o vereador Leonil lá atrás, Leonil, levanta aí, Leonil. Eu não consigo te ver, Leonil lá atrás, meu líder do PPS, obrigado pelo carinho. Fique na frente, Leonil, tem a cadeira aqui, ó. Fique aqui, ó. Pode vir pra cá, aqui na perto de Miguel, aqui. Tem guerreiros e guerreiras aqui, que vai nos deixar esse ano, como Bebeto, Sargento Gilberto. Falei, Gilberto. Grande, Gilberto, a você, ao Fernando, ao Ricardo, ao Osiel, a todos os policiais da região continental, especialmente, quando eu falo continental, porque eu sou dali, e essas pessoas têm o dia a dia conosco, batalhado, e eu sou um cara que, às vezes, até cheio, o coronel Ramalho já puxou muito menos a minha orelha, coronel, me ensinou. Hoje eu não faço mais, não, tá bom, mano? Mas já fiz muito esse erro de ficar ali nos policiais, ajuda a gente, ajuda a gente, mas estou muito feliz por esse momento. Quero agradecer a todos vocês imensamente. A todos, vou falar nome, senão eu vou ser injusto com vocês. 12ª Companhia, 1º Batalhão, a todos os policiais aqui presentes, que foram direcionados para serem homenageados hoje. Dizer a vocês que nós, vereadores, temos lutado muito nessa Câmara dos Vereadores em prol da Polícia Militar. Hoje, por exemplo, nós fizemos um discurso novamente, parabenizando a ação, coronel, que ocorreu em Viana. Tivemos parabenizando os senhores naquela ação de Jesus de Nazaré. Quando eu vi a ação, fomos lá, não é, Mazinho? E defendemos os senhores na Câmara. E quero dizer para todos, para a gente ser breve na nossa fala, que podem contar com essa Câmara dos Vereadores, Enente Alves. Pode contar com o amigo Deninho Silva. Tenho certeza que com todos, por unanimidade. Alguns não vieram porque tinham outros compromissos, estão sendo homenageados na Câmara da Tia, senão estariam todos aqui presentes. Dizer a vocês que sabemos das dificuldades que os senhores enfrentam dia a dia. Sabemos das dificuldades que os senhores enfrentaram esse ano, em 2017. Mas quero dizer para vocês que tenham fé em Deus. Porque Deus tudo pode. Não desista dos sonhos dos senhores. Acredite, acredite que amanhã pode ser melhor do que hoje. Não é isso, deputado? Então, só para finalizar minha fala, o meu muito obrigado. Só posso falar isso. O meu muito obrigado a todos vocês que prestam um serviço de qualidade. 24 horas por dia, deputado. Um serviço que nós temos que aplaudir de pé. Porque vocês são merecedores do nosso aplauso. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Deninho pelas considerações. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual, Euclério Sampaio. Gostaria de registrar a presença da vereadora Neuzinha, Que acabou de chegar no recinto. Obrigado, vereador. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Boa noite. Eu quero iniciar a saudação. Primeiro agradecer a Deus por ter feito todo mundo. Começou muito bem a homenagem, Deninho, Porque você primeiro agradeceu a Deus. Isso é muito importante. Saudar todos os policiais militares, Os oficiais na pessoa do coronel Ramalho, meu amigo. Saudar todos os vereadores na presença do presidente, Vereador Vinícius e do Leonil. Saudar todas as mulheres na pessoa da Adriana, Esposa do Lelinho, A conhecida Trinca. Saudar toda a liderança comunitária na pessoa do meu amigo, Walter Guedes. Walter Guedes, eu ia falar de... Quero saudar meu amigo, meu irmão, Que eu aprendi a ter o maior carinho, Deputado Josias Mário da Vitória, A quem eu tenho respeito muito grande, Saudar o vereador Cabo Porto, Que tem feito um belo trabalho na serra. Saudar cada um dos homenageados e seus familiares. Cabo Porto, pra mim é muito fácil. Deixei por último o Deninho. Deninho, ele queria trocar o nome dele, Botar Deninho Sampaio. Não, é verdade, tô brincando, não, é verdade. Eu falei, Deninho, Porque ele cismou quem era meu filho. Eu falei, Deninho, você é meu primo, Deninho. Mas ele é trabalhador e não escondo nenhum assessor meu. Foi o melhor assessor que eu tive durante grande tempo da minha vida. Conheci Deninho pela honestidade dele. Deninho, eu nunca pensei em entrar na política. Um dia eu vim fazer, como é que eu vou dizer, Era o dia da eleição, eu vim visitar uma escola, né? Aí eu falei, Deninho, ajuda meu candidato. Aí ele falou, negativo, eu dei a palavra pra outro. Eu não tinha muita amizade pelo não. A mãe dele, sim, viveu muito tempo com a gente. Era criada como irmã, a mãe dele. E ele falou, não, se você ganhar a eleição, eu te ajudo. E eu achei muita sinceridade e responsabilidade. Coronel Ramalho. E desde então, eu nunca me abandonou. Me pegava em casa às 5h30 da manhã, 5h, 5h30 todos os dias. Me deixava meia-noite, uma hora da manhã. Segunda, segunda. Confesso que eu nunca mais tive um assessor assim. Entendeu? Muito importante. Falar da Polícia Militar, pra mim, é muito fácil. Eu sou igreja da Polícia Civil. E meu pai era delegado de Polícia Civil. Hoje ele é falecido. E naquela época, na década de 70, uns 40 anos atrás, eu já ia com ele pra delegacia. Pra delegacia. Tinha o escrivão da Polícia Civil, o delegado que era oficial da Polícia Militar ou da Polícia Civil. E os policiais eram todos PM mesmo. De cada um o nome dos policiais que trabalhavam com meu pai. Loss, há cerca de 40 anos. Loss, Geraldo, Amorim, que era o apelido de Bozó. Martins, que hoje está enviando. Cada um deles. Então, pra mim, polícia é uma só. E no momento que, nesse estado, esse ano, a polícia passa por um momento muito difícil. Porque, me perdoem os oficiais, mas o que o governo faz com vocês, não se faz nunca. Eu não posso nunca perdoar esse governo, deputado da Vitória. Nunca. Porque eu sei... Eu sei que um policial sai de casa, deixa esposa e filhos, não sabe se vai voltar, não sabe se vai ter dinheiro pra pagar o aluguel, escola. E ainda passa por que ele está passando. Não posso nunca. E nunca mais posso pertencer à base desse governo, deputado da Vitória. Então, gente, vocês estão de parabéns. Cada policial, cada homem e mulher, cada familiar, vocês têm que dizer. Eu sou um policial militar, eu represento esse povo, eu defendo esse povo. Eu arrisco a minha vida em prol de vocês. Daninho, parabéns, porque você homenageou homens e mulheres. E realmente, arriscou suas vidas em prol de nossas vidas. Independente se o salário é baixo, porque é baixo. Independente das condições de trabalho, você não tem. Parabéns a vocês. Que Deus abençoe e derrame bênção sem limite sobre a vida de vocês. Muito obrigado. Agradeço ao deputado Euclério Sambaio pelas considerações. Com a palavra, o excelentíssimo senhor deputado estadual, Josias da Vitória. Cumprimento a todos com boa noite. Já foi muito exigido aqui que fosse ser audível, né? E está muito bem saudado. Quero saudar todos os amigos e amigas e irmãos da nossa instituição da Polícia Militar. Tive a oportunidade logo no início de dar um abraço em muitos. Mas também quero começar iniciando aqui a nossa pequena mensagem. Falando que estou muito feliz de estar aqui hoje. Cumprimentar o proponente, meu amigo, nosso vereador Daninho. Que me chamou ali, me puxou pelo braço. Perguntando como é que foi a fala dele. Só para que você possa ficar tranquilo, Daninho. As pessoas que estão aqui, tenho certeza que a grande maioria são seus amigos. Eu sei da dedicação, da relação. Hoje você está mais presente, próximo dos amigos da Polícia Militar do que muitos. E a doação que você faz no seu pouco tempo de mandato pelos nossos amigos da Instituição da Polícia Militar. Tenho certeza que eles leram. Se você não falasse nada, eu já teria recebido na expressão facial o que você verbalizou. Você verbalizou com o coração. Então, você é o nosso anfitrião. Você que está prestando essa homenagem. E, naturalmente, todo mundo está aqui feliz com você. Quero lhe cumprimentar. As palavras do deputado Elclere Sampaio também são minhas palavras. Tive a oportunidade de conhecer na Assembleia Legislativa. Mas nós sabemos o bom ser humano que você é, a pessoa de boa índole, bom caráter. É o representante que chegou com a quantidade de votos pelos amigos e o relacionamento que você fez. Pode ter certeza que nada nesse mundo é por acaso. Quis Deus que você tivesse essa representatividade, sendo um dos mais votados do nosso país. E hoje você está mostrando o motivo por quê. Porque você respeita o próximo e, principalmente, as instituições importantes desse Estado. Parabéns e merece uma salva de palmas, principalmente pela sua mensagem espontânea. Também está aqui o nosso presidente Vinícius. Quero saudar em nome dele. Me permitam também, em nome da Neuzinha, que é a mulher dessa Câmara, saudar todos nós vereadores. Deputado Elclere Sampaio, que é policial civil, mas também tem uma contribuição importante para a nossa instituição da Polícia Militar. Nos seus quatro mandatos, quando eu cheguei lá, ele já defendia os servidores públicos. Também defendia a sociedade, mas principalmente naquilo que ele tem convicção. Ele não se curva a conveniência. É uma pessoa que, da mesma forma, o meu respeito por ele é recíproco. E a nossa união, ela não é união por força de nenhuma conveniência. É uma união por aquilo que nós acreditamos pelos nossos ideais. É um grande parlamentar que a Polícia Militar pode contar com todo o apoio dele. Está aqui o Coronel Ramalho, que quero saudar, representando aqui também os nossos oficiais da Polícia Militar. Nosso comandante do primeiro batalhão, o Coronel Augusto. Saudar também o Coronel Borreri, que nunca saiu da ativa. Também vejo aqui o Coronel Leonardo Marquesi, nosso amigo, cumprimentá-lo. Saudar o nosso representante do bombeiro, o Major Loureiro. Também o Major Carlos Magno. E o nosso vereador Cabo Porto, combatente, que não deixou a ativa. Simplesmente foi ampliado a representatividade do município de Serra, que faz um belo trabalho. E tenho certeza que a Polícia Militar precisa de você e muitas outras oportunidades representando o povo capixão. Nossa mensagem vai ser breve. Eu tinha muitas outras agendas no interior. Quando o Daninho me ligou, eu falei, eu quero te agradecer por você ter me liberado dessa agenda. Mas ele falou, você está convocado. Se você tem um pouco de carinho e respeito por mim, preciso de você em Vitória. Era um aproximadamente meio dia, uma hora. Eu acelerei para poder cumprir uma parte das agendas, perdi permissão aos outros compromissos que tinha, para poder estar aqui do lado de vocês. Sabe, o nome disso é reconhecimento. É homenagem a quem realmente merece. Dia 25 foi o dia do soldado comemorado no nosso país. Hoje é dia 31. Com certeza já está registrado aqui nos anais dessa casa, uma homenagem a uma das instituições mais antigas do nosso Estado, que eu pertenço a ela há 27 anos atrás, quando subiu os quartéis da nossa cidade, o pátio do quartel de Nova Venense, e há 28 anos praticamente, deputado da Clare Sampaio. E hoje eu posso estar representando a sociedade capixaba no mandato de deputado estadual. Isso é momentâneo. Mas vou ser cabo da polícia militar em toda a minha vida. E hoje nós sabemos da importância que é, não somente a nossa formação familiar, não somente a nossa índole e o caráter que nós temos dado pela nossa família, mas principalmente também a nossa profissão. E o militar, com certeza, ele melhora, ele apura a sua formação e o trabalho, servindo ao próximo. A nossa missão, do qual nós fazemos o juramento, quando passamos a pronto, é poder servir a sociedade, mesmo com a nossa própria vida. Que instituição que doa todos os seus dias em prol da paz pública, em prol da tranquilidade da nossa sociedade como a polícia militar. Se nós queremos saber a importância da nossa instituição, é só voltar poucos dias atrás, no mês de fevereiro, que poucos militares, no seu dia de serviço, com 24 horas, em qualquer local desse Estado, leva à paz. Porque principalmente aqueles que têm a vontade de tirar a paz, de poder fazer com que o cidadão possa ter seus prejuízos, que seja ele financeiro, que seja com a própria vida, nós percebemos, não adianta quantitativo. Pode chamar o Exército, pode chamar a Marinha, pode chamar a Aeronáutica, que nós temos muito respeito a eles. Mas a instituição da Polícia Militar faz sim a sua diferença. Porque nós sabemos o nosso trabalho e dedicamos a nossa vida. Como eu já falei, aqui muitos me conhecem. Me conhecem há muito tempo, desde antes de eu estar na instituição, e muito antes de estar representando. Quero citar em nome de todos os meus amigos, citar o meu amigo Silaí Pedra, nosso internete que está aqui, que eu tenho muita gratidão por toda a sugestão que ele tem dado no nosso trabalho. Mas também, todas as nossas ações, elas não são somente da nossa cabeça. É lógico que nós temos os nossos ideais, nós temos as nossas convicções, mas há muito tempo eu tenho pedido a Deus que nos dê discernimento e a cada dia nos dê humildade para que a gente possa fazer o nosso trabalho com um pouco mais de resultado, conseguir atingir os nossos objetivos. E nós percebemos nos últimos dias o quão importante nós estarmos unidos. A Polícia Militar passou nos últimos dias um momento muito difícil. Mas nada que acontece é por acaso. Nós hoje temos uma oportunidade de ter maturidade política. Estão sangrando, estamos com muita dificuldade de um governo que não respeita, de um governador que perdeu a sensibilidade, perdeu o respeito ao próximo e acredita que ele está superior a tudo. Parece que até a Deus. Mas quem vai dominar esse Estado, quem vai dominar esse país é o cidadão. E aqui no Espírito Santo o voto vai mostrar a ele o ano que vem que nós temos um Estado que está atento àqueles que não respeitam ao próximo, principalmente as instituições, nossos servidores públicos e a Polícia Militar, que merecem ser respeitadas. Já foi o tempo, já foi o tempo que o medo poderia imperar. O império já passou, já foi o tempo em que as pessoas não precisavam ser respeitadas. Se alguém tem medo, não vai ser comigo. Porque o medo que nós temos de ter é de errar com o cidadão. O medo que nós temos de ter é de errar ao próximo. Mas nós não podemos fazer o sangramento de uma instituição valiosa como essa. Ela não pertence a qualquer um cidadão. Ela pertence à sociedade capixaba. A nossa história da Polícia Militar fala por si só a história de cada um que conseguiu lograr isso, dentre milhares que chegaram a essa profissão e que tem uma formação e que tem dado o seu tempo, a sua vida. Muitos aqui que estão indo para ir embora, nós precisamos estar cada vez mais unidos agora. Unidos para vencer esse tempo. E um dia desse, parece que foi ontem, eu entrei na Polícia Militar e já tem 28 anos. Um ano passa no estalar de dedo. Agora, meus amigos, minhas amigas, é o momento de nós agradecermos que pessoas como o nosso vereador Deninho, que está apaixonado pela nossa instituição, pessoas como os nossos vereadores que estão aqui, pessoas como o deputado Euclério Sampaio e tantos outros que nunca vestiram a nossa farda e respeitam o nosso trabalho, respeitam a nossa família. E eu acredito que a percepção dos nossos capixavas, eu acredito que a percepção dos nossos cidadãos que esperam ter paz social, esperam instituições fortes, vai poder usar esse exemplo de fevereiro para cá, para poder mostrar que nós estamos soberanos junto com a sociedade e vamos colocar alguém para ser o nosso patrão que respeita a nossa instituição da Polícia Militar, não fazendo dela o pior salário do país, não fazendo dela sangramento, não desrespeitando os nossos oficiais, não desestabilizando os nossos comandantes, mudando as regras para que eles possam ser promovidos só de acordo com a vontade e o cavalheirismo do governador. Porque as regras que estavam aí eram regras que a grande maioria queria. A Assembleia, com muitos deputados que poderiam estar, estavam lá atentos para poder defender vocês e muitos que não votaram, não votaram por alguma conveniência ou com medo do governo mesmo. Mas essa fase, nós vamos tirar o ano que vem, nós vamos dar liberdade para a Polícia Militar e para a sociedade capixava. Vim aqui, porque eu não posso convocar cada um de vocês, mas se pudesse eu fazia, mas convidar para que a gente possa conversar com os nossos familiares, conversar com os nossos amigos, que o dia do soldado, o ano que vem, o dia do soldado nos próximos anos, nós possamos comemorar, não somente na Câmara de Vereadores, mas em todo o Estado, por ter a liberdade da instituição e ter mais felicidade para a instituição que merece. Parabéns, contem comigo onde eu estiver. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado da Vitória. Agora com a palavra, Coronel Ramalho. Coronel, só um minuto. Convido a compor a mesa, representando o prefeito Luciano Rezende, o subsecretário da Guarda Municipal de Vitória, Edivando Cipollati. Boa noite a todos, a todas. Peço desculpa pela voz, mas vou tentar ser rápido na nossa mensagem. Saudar a Câmara de Vereadores de Vitória, uma pessoa do nosso presidente, o vereador Vinícius, que temos tido um contato ultimamente em prol da comunidade do centro e da grande Vitória como um todo. Saudar o nosso amigo Cipollati, que acaba de chegar. Mas em nome do Vinícius, saudar todos os vereadores da nossa cidade. Uma honra estar aqui nessa casa de leis do povo de Vitória. Saudar o deputado Aclério Sampaio, saudar o deputado da Vitória. Da mesma forma, saudar todo o legislativo estadual, a quem nós devemos todo o respeito. Saudar o nosso major, que me deu um branco agora. Loureiro, camarada do bombeiro, que representa a nossa co-irmã, nosso corpo de bombeiros. Saudar o tenente coronel Augusto, com uma árdua missão de fornecer o policiamento para Vitória, município de Vitória. Da mesma forma, o major Carlos Magno, desafio da parte continental. Saudar o nosso coronel Orreli, patrimônio histórico da Polícia Militar, todo o nosso respeito. Se nós estamos falando do dia dos soldados, da semana de comemorações do dia dos soldados e até mesmo de 182 anos da Polícia Militar, eu queria pedir uma salva de palmas ao coronel Orreli, que representa muito bem a nossa instituição. Saudar o nosso amigo Cabo Porto, que representa o Legislativo da Serra, que representa também a nossa instituição. Saudar todos os policiais militares, homens e mulheres, que têm a árdua missão de fornecer segurança para o nosso Estado. Mas não vou cometer a garfo de deixar de saudar o nosso vereador proponente dessa sessão, que é o vereador Deninho. Quando nós nos conhecemos, eu era o comandante do 1º Batalhão e Deninho, líder comunitário de Goiabeiras. Walter Guedes, pense num líder comunitário enjoado, hein? Camarada que o telefone não para de tocar, deputado da Vitória. 24 horas, mas em prol da sua comunidade, em prol da segurança daquelas pessoas de bem que vivem ali. E ali foi uma honra muito grande conhecê-lo e tratá-lo exclusivamente da questão de segurança do seu bairro. Nunca nos pediu nada diferente disso. De certa feita, ele relutava que determinado policiamento não estava lá. Eu falei, entra aqui na aventura. Passei na casa dele, toquei a companhia, entra aqui. Vai lá o policiamento. Ela não tá. Hoje tá. Ah, então tá bom. Então, Deninho, obrigado por esse momento. E aí, relembrando dos nossos líderes comunitários, em nome do Walter Guedes de Goiabeiras, saudar todos os líderes comunitários que representam essa importância da sociedade. O líder comunitário gratuitamente representa a sua comunidade e cobra das instituições e das autoridades em prol da sua comunidade. Saudar a esposa do Deninho, prazer, revê-la. E, vereador Deninho, queria dizer a V. Exª que nós, policiais militares, realmente, não estamos acostumados com momentos como esse aqui. Ver, né, esse auditório da Prefeitura cheio de policiais militares, homens e mulheres, sendo homenageados e ouvir o esforço pessoal de V. Exª nos pedindo que realmente reforçasse o pedido aos comandantes, que fizéssemos com que nossos policiais militares entendessem que esse era um momento pra eles, eles, é um momento de homenagem pra eles. Então, dizer a V. Exª que nós realmente não estamos acostumados a sermos homenageados, a sermos congratulados. Nós estamos acostumados, vereador, a muita cobrança. Da hora que nós acordamos, da hora que nós vamos dormir, é cobrança o tempo todo em cima da Polícia Militar. Como se essa instituição representada por esse público que aqui está, fosse a responsável pelas mazelas da insegurança desse país. E eu tenho visto a fala de V. Exª e tenho ficado bastante satisfeito, porque eu entendo que essa Casa de Leis, assim como a Assembleia Legislativa, assim como o Congresso Nacional, é o local ideal pra nós tratarmos, principalmente das questões que impactam negativamente numa melhor prestação de serviço, que representa toda a dedicação desses homens e dessas mulheres. Diariamente, são abordagens feitas a coletivos por solicitação da categoria, ataques por solicitação da categoria, abordagem em bairros, pontos de bloqueio, por solicitação da comunidade. Armas apreendidas por solicitação também das comunidades. A operação que o senhor mencionou hoje, em Viana, foram seis armas de fogo apreendidas, dentre elas um fuzil, a R-15, uma área que até ontem, uma área bucólica, uma área de fazenda, uma área onde aqueles meninos que nós prendemos hoje deveriam estar ligados à área rural, num passado muito próximo, cuidavam de gado. E hoje a gente vê esses meninos, esses jovens, totalmente focados na questão do tráfico de entorpecentes. Nós somos muito cobrados hoje pela insegurança da população, principalmente no que dizem respeito ao furto e roubo, que é o crime que mais impacta o cidadão. É a senhorinha que está no ponto ali agora, saindo do serviço, indo para casa, e que passa o infrator, quer seja de moto a pé, quer seja com um simulacro, uma réplica de arma de fogo, ou mesmo uma arma de fogo, e leva um pouquinho do dinheiro que ela tinha, ou aquele celular, simplesinho, mas que ainda está dividido em várias prestações. O impacto desse crime, ele é violento. O impacto desse crime, ele atormenta fortemente a sociedade. Mas essa mesma sociedade, ela tem que sair desse foco de cobrança, somente, eu costumo dizer, no coturno do policial militar, que não tem efetivo, que a polícia não está trabalhando, que não tem segurança. Mas o foco é outro, senhores. E o senhor, vereador, está propiciando isso. O foco é outro. A discussão é outra. O cerne do problema é outro. A polícia militar está trabalhando, sim, e muito. A polícia militar produz um resultado operacional, no final do dia, que nós recebemos, que é incrível. É o número de abordagens, o número de armas de fogo, o número de pessoas encaminhadas às delegacias. Agora, o mesmo policial militar que prende, não é o policial militar que faz aquele indivíduo ficar preso. Hoje existe uma discussão em torno da audiência de custódia. Não sou contra a audiência de custódia. Acho que é uma medida justa quando o juiz, a autoridade ali, empossado pelo Legislativo Federal, analisa se aquele preso deve ou não entrar para o sistema prisional. Mas, ao analisar que ele não deve entrar, eu tenho que apontar um caminho de saída para esse infrator. O caminho de saída dele não pode ser o mesmo pelo qual ele entrou. ele não pode ser preso agora naquele crime que eu falei daquela senhorinha, ser pago uma fiança na delegacia ou amanhã ser solto numa audiência de custódia e retornar para o local onde ele foi preso. E amanhã, novamente, o nosso policial fazia a mesma prisão no mesmo local, pelo mesmo motivo. Então, a audiência de custódia deve, sim, avaliar a entrada desse preso. Mas deve apontar um caminho de saída, e o caminho de saída é a educação, é o curso profissionalizante, é o emprego, é o salário, para que ele vislumbre outras oportunidades diversas do caminho das drogas, diversas do mundo da criminalidade. Passamos, realmente, momentos difíceis. E devo dizer a vocês, hoje eu fui apanhado de surpresa com uma postagem, que tiraram uma foto minha no estádio ontem, onde eu, por iniciativa própria ontem, deputado Eucléia, defendendo essa bandeira há muito tempo, entendo que o policiamento em praça desportiva, ele deve ser do portão para fora, porque, assim como o show, aquilo é um evento privado. Gostaria que vocês, excelentes, pensassem nisso, nos ajudassem a encontrar uma saída para isso. O jogo de futebol é um evento privado. Alguém está ganhando dinheiro em cima do jogo de futebol. Então, aquele policiamento, ele tem que ser um policiamento privado. E ontem eu fiz questão de ir ao estádio e adotei esse modelo junto, autorizado pelo secretário do Estado de Segurança Pública. Fizemos uma reunião preparatória, colocamos a segurança privada no interior, e a polícia militar dando segurança a quem chega e quem sai do estádio, quer seja no ponto de ônibus, no ponto de táxi, onde ele vai estacionar o seu veículo. Ele tem que chegar ao estádio em segurança. Mas não abandonamos completamente o estádio. Um pelotão de choque estava estacionado lá dentro, para quaisquer eventualidades. É isso que eu estou parado no fundo, observando aquela segurança privada e o nosso policiamento, e tiram uma foto minha, e hoje postam em determinado local o seguinte dizer, coronel Ramalho abandonado pela tropa. Isso machuca profundamente, senhores. Isso machuca profundamente. Não vou aqui mencionar em nome de quem. Se há 28 anos de serviço, sabe que eu sempre estive no chão da fábrica. Quer seja, nas mazelas desses presídios capixabas, quer seja, nas ocorrências com reféns, quer seja, nas piores missões que nós já enfrentamos junto com companheiros da polícia militar. Com o breado, com o soldado, com o cabo, com o sargento, com o tenente, com o capitão, com o major, com o tenente coronel. Então isso é uma inverdade. Nós gostamos muito da polícia militar. Temos muito respeito pelos senhores. Mas temos o nosso limite. E temos quem nos represente, como as falas anteriores que foram pronunciadas aqui. Quero deixar o meu abraço a todos vocês, policiais militares. Homens e mulheres, homens e mulheres honrados. Vocês que aqui estão, foram escolhidos a dedo. Porque vocês merecem estar aqui. Vocês se destacam. Vocês se destacam pelas atuações que vocês executam dia a dia. Quem escolheu para que os senhores estivessem aqui foram os seus comandantes. a pedido do vereador Denim. Então quero deixar um abraço a todos vocês, vereador Denim. Muito obrigado por essa homenagem, por essa oportunidade. E uma boa noite aos senhores e as senhoras. Muito obrigado pela presença. Agradecemos ao Coronel Ramalho pelas palavras. Com a palavra, Tenente Coronel José Augusto Piccoli de Almeida. Boa noite, senhoras e senhores. Para mim é uma surpresa, porque muitas pessoas falando, Então vou ser muito rápido em respeito à solenidade. Mas a minha fala inicial, representando aqui a polícia militar, é primeiro de agradecimento. Agradecimento a Deus, porque eu fui honrado em receber um comando do primeiro batalhão da polícia militar do Estado Espírito Santo. Eu cumprimento a mesa na pessoa do vereador Denim, que é o proponente. Cumprimento também aos demais membros. O Cipolati, o presidente da Câmara, Vinícius Simões. O Major Loureiro do Corpo de Bombeiros Grande Amigo. O deputado Josias, o Euclério. O meu comandante do CPOM, o Coronel Ramalho. Coronel Ramalho, o senhor sabe que essa tropa nunca vai abandonar o senhor, porque o senhor é honra dessa tropa. O senhor começou na tropa junto com ela. Nós vamos terminar o nosso tempo de serviço ao lado dela sempre. O senhor pode ter certeza disso, Coronel. O senhor Carlos Magno, a minha deferência, ao Coronel Orreli e ao Cabo Porto. Aos demais membros, líderes comunitários, eu também agradeço a presença. E em nome aqui do Capitão Pimenta e dos demais militares, do Cabo Evandro, a todos que representam, homens e mulheres de dignidade. A minha fala vai ser só uma, de agradecimento. Obrigado por vocês, homens e mulheres, que são a primeira e última defesa da sociedade. Porque quando o mundo cai e o mundo acaba, nós sempre temos a imagem de um policial militar que está para doar a sua vida, para servir e proteger. Então, para vocês, senhoras e senhores, a minha continência e o meu muito obrigado. Obrigado. Agradecemos ao Tenente Coronel pelas palavras. Com a palavra, Major Carlos Magno. Boa noite, pessoal. Permita-me a celeridade e a precisão. O senhor Dêner, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Boa noite, no qual eu estendo o agradecimento a todos aqui presentes. E, Coronel Ramalho, eu tenho uma admiração enorme. Boa noite, no qual eu cumprimento, se me permite, todos os militares aqui presentes. O deputado Josias, da Vitória, também uma admiração tremenda. Eu sou representante do Legislativo Estadual, no qual eu cumprimento os demais representantes desse IPA Legislativo do nosso Estado e o trabalho dos demais da Legislação Municipal, Cabo Porto. E estendo a todos e boa noite, principalmente a vocês convidados, mulheres, crianças, filhos, filhas que se fazem aqui presente. Para mim, se torna um pouco mais penoso de sentimento falar aqui para todos, porque muitas faces aqui, eu me lembro, lado a lado, em troca de tiro. Foi minha casa, o primeiro batalhão Zé e aspirante. Me lembro de muitos aqui, no banco, de muitas sindicâncias. Me lembro de muitos aqui também, lado a lado comigo, no banco, de algumas auditorias militares. O pessoal já está aí pensando, que alteração não dá nada, né? Mas só para lembrar que estávamos comprovadamente, lado a lado, perto de cada um de vocês, que eu tenho uma admiração tremenda. Um grande amigo me fez lembrar hoje que eu vejo aqui à frente a cor cinza, né, predominante, né? Isso nos faz ser uniformes, né? Mas dá vontade de fechar os olhos para falar com cada um de vocês, simbolicamente para comprovar que eu vejo que tem um ser humano erguendo essa farda. Ser humano é que uma vida não é mais importante do que a outra, seja coronel, seja soldado. Por baixo da minha estrela amarela tem um corpo humano. Nada mais é importante para mim do que ter cada um de vocês lado a lado, seja qualquer que seja a unidade. É só olhar para o nosso ombro esquerdo que tem uma coisa que nos une, que é a polícia militar que faz 182 anos. Que a gente tem o orgulho também de comemorar o dia do soldado, que é esse uniforme que a gente veste. Mas nossa existência como seres humanos não pode ser esquecida jamais. Sempre quando eu vejo vocês, gosto de olhar nos olhos e cultivar algumas coisas mais importantes. Verdade, companheirismo, hombridade, honestidade. É o que eu me dedico para vocês. Esqueçam o poder da caneta, que desce no papel uma determinação, um mando e um desmando diário, uma ordem e uma desordem diária, uma chamada de atenção de X, Y ou Z. Isso faz parte do dia a dia profissional. O que vale é a nossa verdade uns para os outros, como os policiais militares, como seres humanos. E eu tenho uma admiração tremenda por cada um de vocês. Eu, como comandante, não sou nada sem vocês. O continente ou a ilha de Vitória não é nada sem apresentar o ser humano erguendo aquela farda, lá naquele cerco tático, brilhando aquele colete reflexivo. E não tenho vergonha nenhuma de dizer que vim, desde o início, em qualquer espécie de policiamento, todos eles sustentados por seres humanos. E vocês são a joia rara da polícia militar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Major Carlos Magno, pelas palavras. Com a palavra, o Coronel Orreiri Lírio. Boa noite a todos. Eu sou, como o Deninho falou, o Coronel Orreiri, 30, 32, 31 anos na reserva, 64 anos de praça, na nossa polícia militar. Não é brincadeira. E estou caminhando para os 83. O Deninho falou que eu vou sempre no banco ver a minha conta, como é que... É lógico, porque o dinheiro não faz a felicidade de ninguém, mas ajuda. Outra coisa também. A polícia militar e a polícia civil, se as duas cruzarem os braços, a família desaparece. Então, o PM, o dia do soldado, tem que ser comemorado todos os dias. Porque é na alma do soldado que a gente sabe se a batalha está ganha ou perdida. E é um conceito errôneo do passado de que a segurança nacional é da responsabilidade das forças armadas e das polícias militares. Negativo, a responsabilidade pela segurança nacional, de acordo com a Constituição, toda pessoa física ou jurídica é responsável pela segurança nos termos definidos por lei. Então, o vereador tem uma responsabilidade perante a segurança nacional. O homem que limpa a rua hoje, todos são responsáveis. Todos aqueles que trabalham com honestidade de propósito e sã consciência são responsáveis pela segurança. E a polícia militar, no conto da segurança nacional, é a vanguardeira da segurança interna. Quando as forças armadas forem para a guerra, quem fica na retaguarda são as polícias militares e as polícias civis. Então, senhores legisladores, Teninho, obrigado por ter me convidado para participar deste encontro. Eu serei breve, muito breve. Porque Deus, na sua infinita bondade, nos deu um presente. Todos aqui estão aproveitando este presente que nós ganhamos, que é a vida. A vida é um milagre. E Deus nos deu, Teninho, para estar aqui juntos, comemorando o dia do soldado. Que a expressão, a polícia militar, as instituições militares, são a expressão da alma nacional. Trair as virtudes militares é trair a pátria. Agora, apesar do silêncio dos compêndios, As polícias são elementos de economia política. E ninguém se preocupa em investir no ser humano. Não adianta o homem e a mulher, são o começo e o fim da economia. Então, o elemento, os senhores legisladores têm que pensar em levantar o moral da nossa tropa. Moral da polícia militar. O homem tem que trabalhar contente, motivado. Agora, como é que pode ter motivação? Se ele está dentro de uma viatura nova, com o leite à prova de pala, mas em casa ele chega, com a família, pedindo para pagar os boletos, que Teninho fala que eu vou lá no banco. Eu tenho que ir lá para ver como é que está o saldo bancário. Senão, como é que eu vou pagar meus boletos? Água, luz, alimentação, etc. Então, meus prezados, eu, para encerrar, porque muita gente, eu quero agradecer a Câmara Municipal de Vitória, representada por todos os vereadores, mas o Deninho, por essa homenagem a esses soldados. A pessoa é importante não pelo que é, soldado, cabo, sargento, oficial, Teninho de Coral, agora, pelo que faz. E eu, ao longo da minha carreira, não ando escoltado por guarda-costas, nem carro blindado, nada. Eu ando escoltado pela minha consciência do dever cumprido. É o que os PMs fazem todos os dias, quando saem de casa. De modo que eu agradeço, e foi um prazer imenso estar aqui com todos os senhores. Não mencionei as pessoas que fazem parte da minha... Porque, afinal de contas, eu tinha que dizer que é na alma do soldado que a gente sabe ser a batalha. Tem que levantar o moral do soldado. E como vai levantar o moral do soldado? Então, Deninho, para encerrar, a PM do Espírito Santo, levanta-se e rejubila-se perante o pavilhão nacional para saudar os representantes do povo aqui em Vitória. Muito obrigado. Obrigado ao coronel Orreli. Com a palavra, presidente da Câmara Municipal de Vitória, vereador Vinícius Simões. Boa noite. Vou tentar ser breve também. Quero cumprimentar o meu colega, vereador Deninho. Vereador Deninho, em seu nome, eu cumprimento todos os meus colegas vereadores e policiais militares, militares que estão aqui. Esta Câmara é uma Câmara diferente. É uma Câmara que trabalha muito e que vê o interesse público a sua principal missão. Então, gostaria muito de registrar aqui o esforço de todos os meus colegas vereadores que foram aqui cumprimentados. Deputado Euclério, o vereador Deninho, ele não era só um melhor, um bom assessor, seu nome. Ele é um excelente vereador. O vereador Deninho é um homem agitado, um homem trabalhador, e que eu tenho muito orgulho e parabenizo a V. Exª, vereador Deninho, por promover esse movimento tão importante para a Polícia Militar do Espírito Santo. Quero cumprimentar bem rapidamente o deputado Saúdo Euclério Sampaio, o deputado Josias da Vitória, o coronel Ramalho. Coronel Ramalho, depois que nós começamos a conversar um pouco mais daquela reunião que nós tivemos lá com V. Exª, inclusive com os demais vereadores, o coronel V. Exª falou da postagem, eu toda semana também posto sobre a Polícia Militar, nas minhas redes sociais, falando sobre o belo trabalho que a polícia vem fazendo na grande vitória, nas minhas redes sociais. Eu faço questão de registrar para as pessoas que me seguem, que me acompanham, o trabalho da Polícia Militar. Comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Major Alexander, que está aqui presente, Tenente-Coronel José Augusto também, que tivemos um encontro recentemente lá no centro da cidade, o Major Carlos Magno, e com muito carinho, cumprimentar o Coronel Orelhi, que com sábias palavras aqui nos emocionou e trouxe uma mensagem muito emocionante para todos nós, o vereador Cabo Porto, cumprimentá-lo também. Primeiro, cumprimentar também a banda da Polícia Militar, que sempre a brilhante, uma salva de palmas para a banda. A polícia Militar, que sempre torna os eventos muito alegres e festivos, com uma música muito agradável. A sociedade brasileira é uma sociedade violenta. Ela está uma sociedade muito violenta. Mas violência e criminalidade se resolve a médio e longo prazo. A educação, vereadora Neuzinha, é a base, é a ferramenta mais importante para a médio e longo prazo, reduzir os problemas de violência, vereador, deputado Cláudio Sampaio. A eliminação pública, o monitoramento, a ocupação das famílias nas cidades. Mas nada disso será eficiente enquanto tivermos uma legislação, coronel Ramalho, que beneficie o criminoso. Enquanto tivermos um código penal, uma legislação que, em vez de beneficiar, vereador Deninho, a sociedade e o cidadão de bem, beneficia mais as pessoas que não querem praticar o bem. E querem que a polícia militar resolva esse problema. Não é a polícia militar que vai alterar a legislação. São os legisladores que têm essa função de alterar a legislação. Não adianta a polícia fazer o trabalho dela e aí, coronel Ramalho, a carta de vitória que a V. Exª mencionou e que esta Câmara junto com V. Exª e os militares, inclusive quero justificar a ausência do vereador Sandro Parrini, vereador Deninho, que justificou a ausência dele, disse que não poderia vir, para chamar a atenção deste país para que haja uma legislação que beneficie o povo e não uma legislação que beneficie quem quer praticar o crime. E aí, vereadores, eu quero parabenizar esta Câmara também, agora em nome do subsecretário Ivano Cipollati, também reconhecer o trabalho da Guarda Municipal de Vitória. Esta Câmara Municipal, ela vem devolvendo à cidade de Vitória recursos da economia de todos os vereadores que estão aqui. Economias que os vereadores vão fazendo dia a dia, que a Casa vai fazendo dia a dia. Tivemos uma reunião recentemente lá com o coronel Ramalho, junto com vários vereadores e lá nós dialogamos e de lá surgiu uma ideia para que a devolução que a Câmara fará este ano, parte dela, grande parte será destinada à educação, como nós destinamos agora um milhão e trezentos mil reais para a educação, que chegou no caixa de todas as escolas municipais da cidade de Vitória, chegou no caixa do conselho escolar cerca de treze mil reais para cada escola, mas nós vamos destinar também recursos para a compra de viaturas para a Guarda Municipal, reconhecendo o trabalho da Guarda e a importância da segurança no município de Vitória. E para finalizar, agradecer, agradecer a essa Polícia Militar que tanto nos orgulha, além de agradecer, dizer que nós confiamos em vocês, nós sabemos da luta que vocês enfrentam para garantir a nós a segurança na cidade de Vitória e no Estado e no Estado do Espírito Santo. Mas segurança pública também se faz com diálogo. Aí eu quero também fazer das minhas palavras as palavras dos deputados que aqui se pronunciaram. Porque por trás dessa farda há um ser humano, há uma família e governo que não dialoga com os seus policiais militares não respeita os seus policiais militares. e finalizo agradecendo as famílias dos policiais militares. Obrigado por permitirem que seus maridos e suas esposas vão às ruas nos proteger. Obrigado às famílias, às esposas, os maridos, os filhos, vereador Natan, que ficam em casa esperando que seus maridos voltarem. Obrigado! Nós agradecemos muito às famílias dos policiais militares por nos proteger. E finalizo parabenizando mais uma vez o vereador Deninho, parabenizando a polícia militar, parabenizando as pessoas que nos garantem a segurança e esta Câmara de Vereadores, Coronel Augusto, Coronel Ramalho, deputados, esta Câmara dos Vereadores está ao lado da polícia militar. Ok, vereadores? Ok, policiais militares, boa noite, parabéns a todos e parabéns vereador Deninho mais uma vez. Obrigado! Obrigado pelas palavras do vereador Vinícius Simões Com a palavra o vereador Cabo Porto Boa noite a todos com muita honra recebo esse convite aqui estou através do proponente vereador Deninho muito obrigado saúdo a mesa os deputados Josias da Vitória Clare Sampaio Josias da Vitória meu amigo muito obrigado pelos ensinamentos através dos oficiais aqui presentes a mesa eu saúdo o Coronel Ramalho a todos presentes homens e mulheres dia de festa mas eu quero dar uma notícia de primeira mão a vocês perguntaram por que que eu fiz junto com a minha equipe junto com o jurídico um projeto pegando somente a classe da segurança pública um projeto chamado gratuidade ao servidor da segurança pública perguntaram por que porque é a minha bandeira estou aqui por vocês e pra vocês e quero aqui deixar bem claro uma notícia de primeira mão tive uma reunião com o prefeito da Serra o prefeito Aldifas Bacelos na tarde de hoje onde ele me garantiu o projeto será sancionado semana que vem então é por vocês e pra vocês que lá na Serra estou sei que Vitória Cariacica Vila Velha e por aí demais onde tiver homem e mulher lutando pela classe da segurança pública nós vamos vencer senhores a sociedade precisa da gente palavras o vento leva palavras voam atitudes não o nosso caráter não então a vocês policiais militares a vocês homens e mulheres guerreiros não percam o caráter não percam a essência volto a repetir palavras voam mas tudo que nós fizemos aqui deixaremos as nossas marcas para os nossos filhos e para ele nós temos um legado pra vocês aqui a minha continência muito obrigado 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 ao vereador Cabo Porto neste momento convido o vereador Deninho Silva para posicionar-se à frente para entrega dos diplomas aos homenageados coronel Alexandre Ramalho coronel Orreli Lírio Tenente-Coronel José Augusto Piccoli Major Carlos Magno convido ao palco a vereadora Neuzinha de Oliveira para entrega dos certificados Coronel Leonardo Marquesi dos Reis Major Anderson Piscota Moreira Representando a capitão Sônia Ribeiro Pinheiro Cabo Daniele Catarina Costa Marquesi Marquesi dos Reis Soldado Bárbara Catarina Souza Convido a subir ao palco o vereador Vanesson Marinho Convido para receber a homenagem o primeiro sargento, o Milton Quadros Nascimento Convido o vereador Mazinho para subir ao palco para a entrega do certificado Coronel Birajara Eg de Resende Capitão O primeiro sargento, Denilson Nunes Freitas O segundo sargento, Luiz Carlos Machado Celestino Convido o vereador Natan Medeiros para subir ao palco para a entrega do certificado Segundo sargento, Luiz Sineu dos Santos Soldado Michael Aguiar Rodrigues Soldado André Hemógenes Nunes Ótima O terceiro sargento, Valetier Ámila 1600 ou Rádio Goodäll e Laria O terceiro sargento, Lar Convida a se posicionar no palco O vereador Dalton Leves Tenente-Coronel Oscar Paterline Mendes Major Cosme Carlos da Silva Primeiro-tenente Jurandir Almeida Barros Cabo Damião Carlos da Silva Convida a se posicionar na mesa o vereador Kleber Félix No palco Jurandir Almeida Barros Segundo sargento Jeremias Amorim Terceiro sargento Marcelo Nascimento Cabo Evandro Dias Machado Cabo Evandro Dias Machado Cabo Evandro Dias Machado Emoperadir Almeida Barroso Convido os policiais do primeiro batalhão Para se posicionar para receber a homenagem Soldada Ana Cláudia Gonçalves Dias Cabo Ademir Rosa da Silva Segundo sargento Agostino Valadares de Amorim Terceiro sargento Ailson de Jesus Cabo Ailton Ferreira Correia Aluno sargento Alexandro Coutinho Souza Soldado Alessandro de Almeida Trad Soldado Alessandro Moura Batista Ailson de Jesus Cabo Alexandro Correia Vieira Primeiro sargento, Alexander Brito Mascarenhas Segundo sargento, Alexandre Jocelyn Fadini Cabo Anderson Batista Cabo Anderson Pedrosa Primeiro sargento, Antônio Carlos Amorim Cabo Antônio Marcos Geraldo Cabo Ailton Firmino de Oliveira Soldado Bianca Bruno Soldado Bruno Cesar Neiva Pasco Soldado Bruno Ramos de Oliveira Soldado Camila de Araújo Cabo Carlos Alberto Furtado Soldado Carlos Eduardo Gomes Lenk Soldado Carlos Eduardo Gomes Lenk Segundo sargento, Carlos Henrique dos Santos Terceiro sargento, Cláudio dos Santos Cabo Cristiano da Rocha Machado da Silva Cabo Cristiano da Rocha Machado da Silva Cabo Damião Carlos da Silva Cabo Damião Carlos da Silva Cabo Daniele Catarina Costa Marquesi Cabo Daniele Catarina Costa Marquesi Cabo Tejomar Basílio de Araújo Cabo Damião Carlos da Silva Cabo São Paulo Cabo Pedro Cabo São Paulo Cabo São Paulo Soldado Diego Rodrigues Estevam. Soldado Douglas de Oliveira Alves. Primeiro sargento, Edson Barcelos Augusto. São Paulo de Oliveira Alves. Segundo sargento Edivaldo de Souza Terceiro sargento Elias de Oliveira Loureiro Cabo Elton Pedrini dos Santos Cabo Emerson Pedroso Terceiro sargento Ernesto Passos Piero O que é que eu faço para mim? O que é que posso fazer? Disser que nossa excelidão vai dar ação Soldado Evandro Félix Cabo Evandro Guimarães Tolentino Terceiro sargento Fábio Correia de Sacramento Soldado Fábio Fanticelli Queiroz Terceiro sargento Fábio Gama Pestana Cabo Fabrício Evangelista de Araújo Primeiro sargento Gessel Antônio de Souza Segundo tenente Giliard Almeida de Paula Soldado Gustavo Vieira de França Soldado Gustavo Vieira de França Soldado Isaac Peixoto Raposo de Freitas Soldado Isis Borba Ferreira Soares Estevam Segundo Sargento Janilson Caetano Cabo Jefferson Samora Segundo Sargento Jeremias Amorim Soldado Joelson Rodrigues Rocha Júlio Cabo Jefferson Samora Segundo Sargento Jonas Aguiar Lopes Segundo Sargento José Antônio da Silva Filho Cabo José Renato Rangel Nunes Primeiro Sargento Josias Fabre Filho Cabo Juliano Marques Cabo Catiusa Rodrigues Trancoso Soldado Deandro Passos Honório Terceiro Sargento Leonardo Carete Pereira Primeiro Sargento Leonardo Henrique Castilho Terceiro Sargento Lindair Figueira Pinto Cabo Luiz Antônio da Silva Abreu Soldado Luiz Fernando Teixeira Carneiro Soldado Luiz Fernando Teixeira Carneiro do Santos, pelado. O Santos, pelado. O Santos, pelado. Primeiro sargento, Manuel Eusébio da Silva Neto. Segundo sargento, Manuel Zito do Santos. Primeiro tenente, Marcelo Zimmermann. Primeiro tenente, Marcelo Zimmermann. Primeiro tenente, Marcelo da Costa Cavacini. Cabo Marcelo da Silveira Corrêa. Cabo Marcelo Monteiro. No, no, no. Pode deixar, pode deixar. Cabo Marcelo Rocha Neves, primeiro sargento Marcelo Tonou. Cabo Marcelo Rocha Neves, primeiro sargento Marcelo. Tenente Silair Pedra Ribeiro, terceiro sargento Márcio Leandro Fagundes. Cabo Márcio Reis, cabo Mário Fernandes Rodrigues Correia. Cabo Márcio Reis, primeiro sargento Marcelo. Cabo Márcio Reis, segundo sargento Marcelo. Cabo Márcio Reis, segundo sargento Natanael Medeiros Nogueira. Soldado Natasha Góes Dornelis. Cabo Márcio Reis, terceiro sargento Marcelo. Cabo Márcio Reis, primeiro sargento Marcelo. Soldado Nostradamus Sesquine, Major Pablo Couto Ferreira. Segundo Sargento Paulo Sérgio Alvarenga Nunes. Primeiro Tenente, Paulo Sérgio Correia. Soldado Peter Marley Vietas. Soldado Renato Santos Dias. Soldado Renato Gonçalves Damasceno. Terceiro Sargento Roberto Souza Rodrigues Júnior. Soldado Renato Gonçalves Damasceno. 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 Segundo sargento, Ronaldo Bento, Cabo Ronildo Pereira Custódio. Cabo, Oceana do Carmo Volgues. Primeiro sargento, Rubens Lopes de Oliveira. Soldado, Sandro Frigini. Terceiro sargento, Sebastião Melildo Alves. Soldado, Sidney de Freitas Carreiro. Cabo Silvio Batista da Silva. Soldado, Sinara Boudrini Sanz. Cabo, Oceana do Carmo Volgues. Cabo Taciana Sigueira Tavares. Segundo tenente, Anderson Ribeiro de Almeida. Segundo tenente, Anderson Ribeiro de Almeida. Cabo Vitor Moerque. även Teve intellida de Almeida. O qualitative. Segundo sargento, Cosco Luiz Manso Rocha. Soldado U.L. Arid. Segundo sargento Wesley da Silva Gonçalves. Soldado William Lírio Vieira. Soldado Viara Leandro Ribeiro. Soldado William Lírio Vieira. Soldado William Lírio Vieira. Soldado William Lírio Vieira. Soldado Ana Cláudia Gonçalves Dias. Segundo sargento Anderson Vister Santos. Cabo André Pedra Ribeiro. Bruna Pedra Ribeiro. Bruna Pedra Ribeiro. Bruna Pedra Ribeiro. Soldado Bruno Jakobsen Folador. Soldado Delua Simer Mendes. Soldado Denis Silva Escobar. Bruna Pedra Ribeiro. Aspirante Oficial. Bruna Pedra Ribeiro. 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 Sargento Evandro perdeu a boina aqui no auditório. Se alguém achou, Sargento Evandro é o dono da boina. Soldado Elvis Barbosa da Silva. Primeiro Sargento Fernando Gomes Machado. Segundo Tenente, Francisco Alves da Vitória. Soldado Gabriel Moraes. Soldado Getúlio Mariano Júnior. Soldado Gabriel Moraes. 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 Segundo sargento, Gilberto Francisco Oliveira Santos. Soldado, Yara Aline da Silva. Soldado, Yara Aline da Silva. Cabo Keren Silva. Soldado, Laila Rocha de Oliveira. O segundo tenente, Luciene Alves da vitória de parte. Soldado, Luiz Aurélio Coutinho Júlio. Soldado, Marcelo Queiroz Maruzzi. Soldado, Márcio Marques. Subtenente, Marcos do Carmo Coutinho. Cabo Marro Firme Maurício. yoruz Marcos. Marcos do Carmo Coutinho. Aplausos. 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 Obrigado. Matheus Bertolini, da Roça. Aspirante oficial, Matheus Augusto Escada Martins. Cabo Mauro Domingos Pereira. Atenção da Bumatria. Há uma editora da Palma de Júlia, Primeiro sargento, Mauro Francisco Santana. Soldado, Pablo Giovanni dos Santos Leres. Soldado, Paulo Cirilo Cabral Filho. Soldado, Rafael Gonçalves Zanelato. Soldado, Rafael Gonçalves Zanelato. Aspirante oficial Renata Gobi do Rosário Félix. Segura. Soldado, Roberto Boisco Silva. Soldado, Roberto Boisco Silva. Primeiro sargento, Rosiel Ricardo Gomes da Silva. Soldado, Sérgio Luiz Bernardes. Soldado, Lucas Vicente. Soldado, Lucas Vicente. Soldado, Lucas Vicente. Ainda fez um nome. Soldado, Lucas Vicente. Primeiro sargento, Sidney Apolinário Barcelos. Cabo, Silvestre Salles. Capitão, Estefano de Oliveira Pimenta. O soldado Thiago Alves de Oliveira. Capitão, Estefano de Oliveira. Soldado Tiago Iscárdoa de Aquilo do Nascimento. Segundo sargento Valdo da Penha Barbosa. E por fim, segundo sargento Elice Silva Reis. Elice, desculpe. Aplausos. 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 Aplausos.